Música A tua juro vai descer Faz chover Faz chover Abra as tua boca do céu Faz chover Faz chover Abra as tua boca do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas deixe o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas deixe o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra as tua boca do céu E vai chover Vai chover Vai chover Abra as tua boca do céu Se perdimos Se perdimos Jesus virá Quando chuva Descerá Se perdimos Jesus virá Se perdimos Encontrame Então livre Então já me care E faz o bem, faz o bem, faz o bem Faz o bem, faz o bem, abre as portas do céu E faz o bem, faz o bem, abre as portas do céu E faz, faz o bem